Olá, pessoal do Maternal 2A e do Colégio Dom Bosco, Primeiros Passos. Aqui é a professora Karine para mais uma videoaula. Hoje vamos dar sequência ao nosso livro integrado 2, na página 39. Papais, mamães, o objetivo da atividade é que a criança continue identificando os animais que vivem na terra, explorar a oralidade, a percepção visual e o raciocínio lógico com a proposta da montagem de um quebra-cabeça. Crianças do Maternal 2A, vamos continuar estudando os animais que vivem na terra? Hoje nós vamos falar sobre o tamanduá. O tamanduá vive na terra e ele tem um focinho comprido, bem grandão, o focinho dele, uma cauda também bem comprida, bem longa. O corpo dele é coberto de pelos, ele tem pelos no corpinho dele e ele se alimenta de algumas folhinhas também. Agora que nós aprendemos algumas características, algumas coisas sobre o tamanduá, vamos fazer o registro na página 39. Nós vamos fazer um quebra-cabeça do tamanduá, isso mesmo. Na página 89, lá no fim da apostila, temos o encarte, são as peças de um quebra-cabeça. Mas antes, vamos colorir, vamos pintar o quebra-cabeça e deixar ele bem bonito. O tamanduá tem a cor marrom, um pouquinho de amarelo, vocês poderão usar essa cor, tá bom? Vamos pintar o tamanduá, deixar bem bonito. Terminou a pintura, com a ajuda do papai e da mamãe, vamos destacar as peças, tá bom? Destacou as pecinhas, vocês deverão colar na página 39 dentro desse espaço, tá bom? Então, vamos pensar que o tamanduá tem a cabecinha, tem as patinhas, tem a cauda e vocês vão montando o cabecabeça, tá? Não esquece que é só um pinguinho de cola, só um pouquinho, senão a página pode grudar e rasgar, não é verdade? E pode registrar, manda a foto, eu vou gostar muito de receber a foto de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa atividade de hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho